O nosso amor Assim nosso amor começou O nosso amor Foi bem de pouca duração Igual a bolha de sabão Sozinho ele acabou se noar O nosso amor prometia tanto E tão pouco durou O nosso amor Bolha de sabão logo se acabou O nosso amor Foi como bolha de sabão Sobrei você também soprou Assim nosso amor começou O nosso amor Foi bem de pouca duração Igual a bolha de sabão Sozinho ele acabou se noar O nosso amor Prometia tanto E tão pouco durou O nosso amor Bolha de sabão Logo se acabou La, 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 la La, 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 la